Olha só gente, e nesta semana o Centro de Controle dos Onoses, o CCZ, deu início à quinta fase do programa Em Coleira Cão, uma ação preventiva contra a leishmaniose. A reportagem é do Israel Espíndola. O objetivo é visitar três áreas de Três Lagoas, onde a doença leishmaniosa foi dictada como positivo, e colocar as coleiras impregnadas com deltametrina, que auxilia no combate à leishmaniose canina. O trabalho é realizado pela equipe do Centro de Controle dos Onoses e Endemias, da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. As visitas, que começaram na terça-feira em três áreas de Três Lagoas, bairro Vila Alegre, Santa Júlia e Santa Rita, como explica o coordenador do Centro de Controle dos Onoses, o médico veterinário Everton Tony. Foram vários parâmetros avaliados, tanto casos caninos, casos humanos, densidade. E no Vila Alegre teve incidência de casos nesse decorrer do encolheramento, que a gente sabe que teve casos, e também no Santa Rita. Esse estudo são oito etapas semestrais, quatro anos, que vai poder avaliar se aumentou o número de casos humanos ou o número de casos nas regiões vizinhas, porque juntamente com a endemias, com a entomologia, que está estudando também juntamente o mosquito na área de encolheramento, na área paralela. Então tem toda uma dinâmica. Para que no decorrer de oito ciclos possa se dar um diagnóstico da realização dessa ação a longo prazo, para saber se teve eficácia, o que foi bom, o que foi ruim. Então a gente passou de 50% desse planejamento da etapa, já estamos encaminhando praticamente para os 50% finais, para poder dar esse diagnóstico final lá na frente e saber os pontos positivos e negativos dessa ação. O coordenador do CCZ explica que nesta quinta fase, além de colocar as coleiras, são coletados amostras de sangue para análise. A próxima fase é daqui seis meses, com limite de até oito ciclos semestrais, para comparar a eficácia do tratamento com a coleira contra a leishmaniose. As etapas ímpar, como a quinta agora, a gente faz o quê? A troca da coleira, repelente com deltametrina a 4%, e também o inquérito canino, que é os exames de leishmaniose, para testar, ser positivo, teste rápido, confirmatório, sorologia no ELISA, para poder estar dando um retorno à população, faz a troca, faz a coleta, leva para o laboratório, faz todo esse ciclo dessas três áreas delimitadas, e a gente aí depois lança no sistema quantos animais foram encolerados, quantos estavam com a coleira, quantos perderam, quantos mudaram, quais foram os novos que chegaram naquela região, para poder prestar conta aí à Secretaria de Saúde do nosso estado de Mato Grosso, do Sul, e também ao Ministério da Saúde a nível federal. Nesta quinta-feira, duas equipes do CCZ estão trabalhando em duas regiões, uma aqui no Santa Júlia e outra no Vila Alegre. Em média, 25 casas são visitadas por dia pelos agentes. Na casa da dona Solange, dois animais foram encolerados e coletados do sangue, a amora e a ágata. Os agentes fazem todo o cuidado para manusear com os animais. Para a aposentada, este trabalho é fundamental para a saúde pública do bairro. Para mim é uma coisa essencial, né, porque muitos cachorros na rua e a leishmaniose, além de afetar o animal, ainda afeta o ser humano, porque aqui no bairro teve, acho que duas pessoas que já faleceram por conta da leishmaniose, né. Então é um trabalho essencial que podia se estender a todos os bairros. Cada etapa tem duração média de 15 a 30 dias para concluir a troca das coleiras dos pets atendidos, dependendo das condições climáticas para realizar as visitas, que ocorrem no horário do expediente da prefeitura. Na casa do seu Laércio, no bairro Santa Júlia, mais um cachorrinho que recebeu a coleira e tirou sangue para análise. O catador de reciclagem agradece pela iniciativa. Muito bom, é muito gratificante, sim. Esparrama, carrapato, sarda, né, é muito bom. Eles fazem um trabalho excelente, eles estão de parabéns. Os agentes visitam as casas que participam do projeto. Aqueles que não foram encontrados durante as visitas dos agentes públicos, haverá o plantão aos sábados para atender as residências não vistoriadas. A data será divulgada em breve.